Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro do turismo Vinícius Lumerts participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo aqui na TV NBR. Respondendo a perguntas de radialistas do país, Vinícius Lumerts destacou medidas adotadas pelo governo para incrementar o setor e os desafios para agilizar o turismo interno no país. O primeiro é fazer com que viajem mais pelo Brasil e o segundo que venham mais estrangeiros viajar para cá. Internamente, o que foi feito recentemente? Nós desregulamentamos a questão dos voos charters. Então, há a expectativa de mais 10 milhões de brasileiros que poderão também voar internamente. Nós também estamos abrindo o capital das companhias aéreas, hoje limitado em 20%, para que nós tenhamos mais voos no Brasil, mais competição e possam entrar no Brasil as chamadas empresas de custo baixo, as low cost. Então, efetivamente, o potencial nosso é o maior do mundo. E para você saber, houve uma votação no ano passado pela mais conceituada revista do mundo de turismo, que é a Condé Nast Traveller. E essa revista, entre os 40 países mais bonitos do mundo, votou o Brasil como o país mais bonito do mundo. E ainda falando em viajar pelo Brasil, os aeroportos de Curitiba, Viracopos e Confins são os melhores do país. É o que aponta a pesquisa de satisfação do passageiro, divulgada pelo Ministério dos Transportes. A avaliação completa cinco anos e aponta melhoria em diversos itens, como qualidade da internet e limpeza. Segundo o estudo, quase 90% dos passageiros consideraram os 20 aeroportos avaliados como bons ou muito bons. Pus pontuais, atendentes cordiais, ambientes limpos. Os aeroportos brasileiros agradam cada vez mais os milhares de passageiros que passam por eles todos os dias. É o que mostra a pesquisa de satisfação do passageiro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, realizada no primeiro trimestre deste ano. Quase 19 mil e 500 pessoas foram ouvidas em 20 aeroportos do país. E quem circula pelos corredores do aeroporto de Brasília, conta que percebe as melhorias nos terminais brasileiros. Os aeroportos, assim, os que eu frequento daqui, o de Recife, por exemplo, são bacanas. O de Recife é ótimo. A questão da pontualidade, eu acho que tem melhorado um pouco. A gente percebe, com o passar do tempo, uma evolução importante nos aeroportos. A gente percebe que ele vem desenvolvendo e vem colocando em patamares de primeiro mundo. Os aeroportos do Brasil foram considerados bons ou muito bons por 87% dos passageiros. A cordialidade dos funcionários foi o índice mais bem avaliado. Os altos preços cobrados por estacionamentos e pelos produtos de lanchonetes e restaurantes foram os itens com as notas mais baixas. A pesquisa tem como principal objetivo trazer essa transparência para todos, qual é a avaliação do passageiro em relação ao serviço que é prestado em cada aeroporto. Isso possibilita tanto a comparação de um aeroporto com o outro, para ver qual tipo de ação que foi dada para um aeroporto e aí que ele buscar aquele tipo de atendimento para melhorar o atendimento com qualidade aos seus passageiros, como também uma referência para o governo brasileiro saber se as suas políticas públicas estão adequadas para o setor. E a tendência é que os aeroportos melhorem cada vez mais. De Brasília é um exemplo, né? Depois da Copa do Mundo houve um crescimento do aeroporto aqui. Então acho que a tendência é que esteja cada vez melhor. Cerca de 20 mil dependentes químicos poderão receber tratamento gratuito. A possibilidade vem com um edital lançado esta semana para a contratação de vagas em comunidades terapêuticas. A iniciativa é dos Ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social. O investimento é de quase 90 milhões de reais. Para muitos, elas aparecem como a luz no fim do túnel. As comunidades terapêuticas são entidades que acolhem e oferecem serviços de atenção às pessoas com dependência de substâncias psicoativas. como álcool, maconha e crack. Foi em uma dessas entidades que este eletricista encontrou o espaço para superar a dependência. Tinha se tornado, né, cara, uma vida difícil, uma vida rotineira, né, que caiu no fundo do poço, cara. História semelhante à deste cozinheiro, que vê na comunidade terapêutica um lugar para recomeçar. Livre eu nunca vou ficar, né, eu vou sempre estar aqui procurando formas de estar em manutenção da minha recuperação, né. Eu acredito também que, em nome de Jesus, eu vou ter uma vida boa. E para ajudar essas entidades da sociedade civil, o governo federal lançou edital para contratar mais vagas. O orçamento da iniciativa supera os 87 milhões de reais. Os recursos são pagos conforme o atendimento prestado pelas entidades e o número de atendidos. Serão pouco mais de R$ 1.172 mensais para o acolhimento de adultos e mais de R$ 1.500 para acolher um adolescente ou uma mãe nutriza acompanhada do bebê de até um ano de idade. Os pacientes devem estar de acordo com o tratamento e as comunidades terapêuticas devem garantir estrutura física adequada, recursos humanos e equipe técnica, como psicólogos e médicos, além de projeto terapêutico. A gente recebe essa notícia positivamente, especialmente no que tange àquilo que foi verbalizado pelas lideranças aqui do governo federal, de que haverá um acompanhamento da efetividade desses serviços, uma exigência do quadro de recursos humanos, uma referência desses usuários na rede pública de serviços, avaliação médica. Os convênios entre governo federal e comunidades terapêuticas já garantem assistência a 12 mil pessoas por ano. Com o novo edital, o atendimento será ampliado e vai chegar a 20 mil dependentes de álcool e drogas, que vão ganhar uma oportunidade de mudar de vida. Além de articular as ações do governo, dobrando a capacidade de contratação de entidades e quase dobrando a quantidade de pessoas atendidas. O edital também prevê que as comunidades terapêuticas serão submetidas a avaliações externas de eficiência e eficácia no decorrer do contrato. Nós estamos reconhecendo o trabalho de diversas comunidades que estão espalhadas pelo Brasil e que nós decidimos usar parte do dinheiro do governo federal para apoiar essas comunidades. O presidente Michel Temer decidiu há pouco, durante reunião com líderes aliados da Câmara e do Senado, incluir no orçamento da União os recursos necessários para o pagamento das dívidas aos credores brasileiros pelos governos da Venezuela e de Moçambique. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes. Olá, Luana, é com você. Olá, Thaisa. Nessa reunião ficou acertada a convocação de uma sessão do Congresso Nacional para a próxima quarta-feira, para que seja votado o repasse de R$ 1,5 bilhão para o Fundo Garantidor de Exportações. Esse fundo funciona como um seguro para as exportações brasileiras de bens e serviços, contra, por exemplo, riscos comerciais e políticos que possam afetar as transações econômicas e financeiras vinculadas a operações de crédito para exportação. Como o Venezuela e Moçambique não pagaram a conta do que compraram, o fundo precisa entrar em ação para garantir o pagamento aos bancos que financiaram as exportações. A dívida da Venezuela com os exportadores brasileiros é de cerca de 270 milhões de dólares. E a dívida de Moçambique gira em torno de 7 milhões de dólares. Segundo o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, é importante que o Brasil honre essa dívida para manter a credibilidade como bom pagador. Thaísa? Obrigada, Luana, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho